Universidade Federal Rural de Pernambuco. A História da Internet. Aluna, Yasmin Lopes de Moraes. Curso, Bacharelado em Ciências Biológicas 2012.2. Introdução. A Internet é a maior rede mundial de computadores existente na atualidade. As redes eletrônicas de computadores proporcionam comunicação a baixo custo e acesso a fontes inesgotáveis de informação. Elas interconectam pessoas para os mais variados fins e têm contribuído para ampliar e democratizar o acesso à informação, eliminando barreiras. Em 1987, após conseguir acesso às redes internacionais, as entidades para conseguir se conectar, tinham que utilizar os seus próprios recursos e pagar uma taxa em breatel pela utilização dos circuitos de comunicação de dados. Ainda muito recente, apresentação do planejamento para interconectar os centros de pesquisas. Nele apresentava o pedido de implantação de novas conexões entre regiões, aumento de velocidade e treinamento de técnicos especializados na área. Em 1994, a Embratel chamou mais de 5 mil usuários para testar o serviço da internet comercial, nascendo nesse momento a internet como é conhecida atualmente. Em 1995, mais de 400 instituições de ensinos adquiriram o serviço de rede, criando assim a estimativa de mais de 6 mil usuários para uso acadêmico. Em 1996, são iniciadas as atividades dos provedores comerciais. São sites muito limitados que não atraiam muito os usuários. O número de usuários cresce surpreendentemente. A conexão fica com uma velocidade gradativamente mais rápida e são oferecidos cada vez mais conteúdos para os internautas. Atualmente, a internet é indispensável na vida de muitas pessoas. A quantidade de usuários cresce cada dia que se passa e a velocidade está cada vez melhor. Com tantos usuários, os serviços tendem a ficar mais lentos, por isso, as operadoras do sistema melhoram cada vez mais o seu potencial. FONTES www.internetnobrase.net